Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Wraith! Nosso killerzinho stealth tá bom pra pegar o survival de surpresa. E esse vídeo tá com uma proposta bem diferente, tá bom? Eu tô com os addons, onde depois que eu saio da invisibilidade, eu ganho um sprint de velocidade, certo? E eu consigo dar um long hit muito longo. E a nossa proposta desse vídeo é usar o copo de Gracie. E eu já vou explicar pra vocês como é que tá funcionando e como é que vai ser uma destruição isso aqui, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu decidi trazer, tá bom? Com o nosso querido copo de Gracie lá, o terceiro perkzinho ali. Já vou explicar pra vocês como é que ele vai tá funcionando. Esse perk é muito bom, eu vou assinar muito bem. E é justamente por ele que eu tô fazendo esse vídeo, vai ser muito bom, velho. Essa build consiste no... Barbecue em Chile, toda vez em Gunston Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack, aquela survival diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de loot points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Shadowborn, tá bom? Pra aumentar meu campo de visão, acho que pra esse vídeo vai ser uma delícia de usar. E... é isso aí, tá ligado? Aqui eu vou com o copo de Gracie, tá bom? Que é o propósito desse vídeo. Basicamente, quando o gerador é terminado, eu ganho uma stack pra esse perkzinho aí. E o meu próximo long hit será 60% mais longo. Certo? Então, como eu falei pra vocês, ele tem um sprint de velocidade depois da invisibilidade dele. Certo? Eu já vou longeão dando um long hit muito longo. Imagina com esse perk, eu nem testei ainda. Vou ver com vocês agora como é que vai ser isso aqui. Eu sei que isso vai ser bom. Meu Deus do céu, velho. E aqui eu vou com o Bombuzo, que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos, tá bom? Então, basicamente, é só pra counterar o loopingzinho. Esse perk é importante pro Rave, porque ele é muito ruim. E o poder dele não me ajuda tanto assim. Aqui eu vou com o Swift Hunt Bloody, tá bom? Basicamente, pra poder reaparecer mais rápido, quando eu tô invisível, eu tenho que ativar uma barrinha, onde eu ativo o meu sino e saio da invisibilidade. Basicamente, essa mãozinha faz com que eu consiga fazer isso mais rápido. Além de me dar o sprint lá que eu falei pra vocês. E aqui eu vou com o Swift Hunt White, que tem o mesmo efeito. Então, os dois juntos destacam e eu consigo sair da invisibilidade muito mais rápido e ter o sprintzinho muito mais longo. Então, é muito bom, velho. Então, é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mas, pia do clã, ok, velho. Só bora, mano. Vamos ver se essa pia vai dar certo aqui. Vamos ver o quão longe a gente vai com esse vídeo. Eu sei que ele vai longeão já. Tipo, é absurdo o quão longe ele vai. Vamos bloquear a janela aqui já? Eu vou atrás dessa linha aqui já, velho. Já vamos... Ó, aqui a gente vai bem longe. Se liga, ó. A gente vai pegar ela daqui, ó. Tá vendo? A gente já vai bem longe, logo. A gente vai muito longo, tá ligado, velho? Ela tá bloqueada. Ela vai querer camperar a cheque. Beleza. Conseguimos a cheque logo de início. Isso é bom demais pra gente, velho. Não tem problema nenhum. Até é melhor do que eu derrubar ela, pra ser sincero, velho. Beleza. É... Eu vou permanecer atrás dela, porque o nosso intuito é tomar gerador por... Quer dizer, por enquanto. Eu vou tomar um geradorzinho pra ver se a pia vai dar certo. Só que a gente não pode tomar todos, senão a gente perde, né? Basicamente, velho. Mas, vamos lá. Eu vou tentar derrubar ela aqui o mais rápido que eu puder, velho. É complicado que aqui tem palet, né? Ela vai fazer o par, mas aqui eu pego ela tranquilo. Beleza. É, tomei o gerador e imaginei que eu fosse tomar mesmo. Porque sempre toma bem rápido. Qualquer chaser que a gente der, no início, ao invés de ir em gerador e ir em chaser, a gente vai acabar tomando algum gerador. Não tem jeito, velho. Tipo, não tem como fazer nada contra isso, tá ligado? A não ser que você fique no gerador mesmo focadão. Mas isso aí dá muito trabalho. Beleza. Consegui uma stackzinha aqui, então. Tama invisível. Na próxima chaser, eu acho que eu não vou gastar de primeira, assim, o nosso stack do cup de Grace. Porque caso eu não der o long hit, eu não gasto o stack, tá ligado? Então é interessante a gente conseguir economizar. Já consegui, já foi mais um gerador ali. Setado. Já foram dois geradores em quê? Dois minutos de partida. Você tá maluco. Bom, vamos lá. Vamos atrás dessa Yui aqui, velho. Já vou atrás dela aqui. Ok. Eu não vou gastar meu cup ainda. Ela quer me queimar. Agora a gente tá com a Dom pra não ser queimado, tá ligado? A gente tá com a Dom pra isso, velho. Não tem como. A gente sai muito rápido do bagulho. Agora eu vou entrar no bagulho aqui. Beleza? Agora eu vou chegar um pouquinho perto dela aqui. Ela vai querer me queimar, mas é só a gente desviar. A gente vai pra trás dela aqui, ó. Agora, ó. Olha, a gente vai muito longe aqui. Dá muito certo, velho. A gente vai muito longe, mano. Você tá doido? Já tomamos dois geradores, só que a gente tá com dois stacks agora. Esse é bom, né, velho? Dois gêmeos, dois ganchos. Isso não é tão bom. Isso aí não é bom, mas a gente tá com stack. Então, daí é bom. Vamos lá. Tem um cara lá fazendo totem. Dane-se os totem, que eu não tô com nenhum perk de totem. Não tô com nós nem nada. Então, dane-se. Pode destruir a vontade. O totem pra mim é só vantagem. Ok, já foi mais um gerador. Ok. Vou vir atrás dessa cláucula mesmo. Ui, conseguimos o hit. Perfeito, velho. Nossa, quase que a gente não consegue. Agora eu vou permanecer atrás dela. É, tamo com dois stacks agora. Já foram três gêmeos em dois minutos e pouco de partida, mas é a vida. Achei que já foi gasto, isso é bom. O bom de ir o gêmeo rápido é porque, pelo menos, a gente tem stack, né? Ela não tava me vendo, eu fui besta de tentar dar uma de mim sem ela me ver. Tudo bom, amiguinha? Ó. Beleza, vamos longe, pegamos ela. Buscamos uma, derry go. Beleza. Agora já vamos enganchar ela aqui já. Tem mais uma stack aqui, né? Já tomamos três geradores. Vambora. O ideal sempre é você primeiro dar o hit e depois gastar o copy de grace. Primeiro dar um hitzinho bem curto, tá ligado? E depois gastar o copy. Pra mim, acho que vale mais a pena, sim. Ela tá tentando me cegar. A gente dá a volta por aqui. Não vai conseguir. Ah, ela conseguiu, droga. Nossa, ela conseguiu até... Me deu o burn até mais rápido do que geralmente é. Opa, perfeito, velho. A chama obsessão, isso é perfeito, mano. Ok, eu não vou nessa mina aqui, não. Eu vou na obsessão, velho. Tudo bem que era interessante... Ok, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Agora, aqui, ó. Chegando pertinho dela. Beleza, ela vai pegar a distância. Meu Deus, olha isso, velho. É um trem bala, mano. É o Wraith trem bala, velho. A brilha do Wraith tem trem bala. Você tá doido? A gente vai muito longe, velho. Meu amigo. Ok. O long hit mais longo da história é esse, mano. Tipo, é mais longo do que o My Level 3, acredito eu. Com certeza é. É mais longo do que o do Fred. Meu Deus, isso é insano, velho. Ok. Eu vi os caras no Babiquill, só que eu não lembro de certo onde eles estão, velho. Bom, ok. A gente já conseguiu executar bem nossas stacks, velho. Deu bom, deu bom. O problema é que é com gerador que a gente ganha stack, né, velho. Se tomar muito gerador, você perde. Tá ligado? Então não vale muito a pena. Agora a gente tem que focar... Aqui, ela querendo me dar burn aqui, ó. Vou dar a volta aqui por trás dela. Agora ela não vai conseguir me dar burn, né? Talvez a gente consegue o hitzão aqui absurdo. Eu não sei como é que isso pegou, velho. Ok. E eu vou ficar bagulhada aqui de novo, porque por mais que a gente não tenha stack agora... Nosso poder é muito bom, né, velho. A gente consegue... Opa, ela desceu. Beleza. A gente consegue... Aqui, eu não entendi. Eu achei que ela ia pra armário, velho. Falei, ela tem dessa mina ainda. Olha aqui, ó. A gente consegue um dashzão imenso ainda. Isso é muito bom, velho. É o igual. Beleza. Eu só vou enganchar essa mina aqui então. Já é a segunda dela. Agora eu tenho que focar nos geradores. A gente tem que agora fugir um pouco dessa build e olhar os geradores agora pra não deixar os caras fazerem de jeito nenhum, velho. Já é a segunda dela. Agora a gente tem urgentemente que conseguir matar alguém. Tá bom? A gente tem que urgentemente conseguir. Eu teria que ter ido naquela clau-clau lá pra conseguir o gancho dela também. A gente tomou mais um gerador agora, beleza? Eu vou sair do bagulho. Eu vou conseguir o final também. Agora foi um hit normal, tranquilo. Foi mais um gerador. Porém, a gente tem mais uma stack agora. Pelo menos isso, né, velho? Ok. Vamos atrás da clau-clau. Agora tem que olhar os geradores. Tem que ver se eles estão perto um do outro. Já sou eu dropando já. Quero nem saber. Agora já vou sair da visibilidade. Ah, droga, velho. Eu sou... Ué, pera. Eu sou uma lenda, velho. Eu não saí, mano. Eu sou um deus. Ok. Bom, agora a gente pode não gastar então o nosso negócio. Vai. Vamos tentar não gastar? Tentar não gastar essa pemba, vai. Vai dar um hit normal nela. Vamos gastar agora não, vai. Não precisamos gastar agora, tá ligado? Não precisa. Beleza. Bom, agora eu vi onde está todo mundo. Então não tem ninguém fazendo gem agora. A gente ainda consegue vencer isso aqui tranquilo. Mas depende. Eu não sei se tem algum gem já muito avançado. Eu acho que não tem. Bom, vamos torcer para que não tenha, né, velho? A gente precisa matar um agora que a gente já consegue ganhar essa pemba de boa, tá ligado? É a segunda dela. É a segunda daquela mina lá também. Beleza. Vamos ver os genes agora. Ok. Já tem gente aqui. Vamos tentar aprender. Vamos atrás dessa linha aqui então. Não vamos gastar o bagulho ainda. A menina entrou no armário? Não faz sentido entrar no armário. Tem bagulho? Não tem gente de nada. Ok. Vou dar um hit normal nela. Essa Yui já morre. É interessante a gente vir nela, velho. É bem interessante a gente vir nessa Yui, mano. Ok. Ah, o problema é que ela vai ter DS então, né? Já que ela entrou no armário. Se ela não tiver DS, eu ganho a partida. Se ela tiver, ferrou. É, obviamente ela tem, né? É a questão se ela for se acertar ou não, tá ligado? Ok. Bom, eu vou dar um x-x gelador aqui então. Beleza. Perfeito. Essa build aqui é bem arriscada porque tipo, ela é boa, ela é legal de usar, porém não tem nenhum perk que contere gen. Então a gente toma gen a rodo, tá ligado? Pra ganhar é bem complicado. Tá, aqui tá avançado, porém nem tanto. Eu vou dar um pulinho aqui. Eu vou dar um ali em cima pra ver se tá avançado. Pelo visto não, ok. Todos os três tão... É, tem um cara fazendo gerador ali em cima. Eu vou voltar aqui pra ver se eu pego ele de surpresa, talvez. É, tinha realmente um cara aqui. Ele correu pra lá, tá? Eu vou subir aqui então pra pegar o cara de surpresa ali em cima, talvez, né? Tomara que a gente consiga, velho. Porque a gente tá com uma stackzinha. Beleza, vamos lá. É, já tá bem avançado. Então tem duas pessoas aqui, né? Pelo visto, tem. Ok. Vou atrasar essa mina aqui. Beleza? Não vamos gastar nosso long hit ainda, beleza? Agora eu vou subir. O cara vai continuar esse gerador aqui em cima. Eu vou subir aqui e vou vir atrás dele pra não deixar ele fazer de jeito nenhum. Tentar bloquear ela aqui, ó. Pra ela não descer. Pra ela descer só depois do hit. Porque ela acaba perdendo muita velocidade por causa disso, tá ligado? Agora eu vou sair. Vou dar um chute nesse gerador aqui, beleza? Vou pular nesse buraco aqui. Tem uma mina ali, mas não vale a pena vir nela. Até porque ela não tá ninja em nem nada. A colete veio pra cá e agora a gente consegue pegá-la aqui. There we go. Ah, não sou dead hard. Mas acabou que a gente vai pegá-la aqui de qualquer forma. Nice pra caralho, velho. Então bora. Bom, beleza. Essa colete eu acredito que ela já morra. Eu acho que ela já morre. Eu vou só dar uma olhinha no gerador aqui primeiro. Porque essa aqui deve estar bem avançadão também. Então não podemos dar nenhum mole, velho. Beleza? Tá bem avançado mesmo. Vamos só pegar a colete lá, então. Perfect, man. Então bora. A gente precisa matar alguém, tipo, muito rápido. Sem tomar o gerador. A gente tem que matar. Tá, não tem ninguém no gerador aqui. Porque eu tô ouvindo. Só se tiver naquele lá, né? Aí não tem o que fazer, né? Os três quase acabando. Não tem muito o que fazer. Espero que essa mina realmente já morra, velho. Eu espero, velho. Meu Deus, ela não morre. Então a gente vai tomar o gerador. Não vai ter jeito, velho. Será que a gente chega a tempo? Oh, meu Deus. Não, a gente chega a tempo. Tá tranquilo. Tá tranquilo ainda. Vamos lá. Vamos ver nessa mina aqui. Beleza? Vamos conseguir o hitzão nela. Beleza? A gente precisa matar alguém, tipo, urgente, velho. Tipo, muito urgente, mano. Meu Deus. Eu tô chegando a servir o mais rápido possível, mano. Vamos ter ninguém aqui. Vou tentar... Ok, ela deu um clique no gerador. A gente consegue pegá-la aqui. Ela usou dead ride, ok? Mas aqui a gente consegue. Nice. Beleza? Agora eu vou voltar aqui no gen. Vou voltar no gen. Pra não deixar eles fazerem, porque eles acabam em dois segundos essa pemba aqui. Aqui, ela já vai acabar. Quem que tá machucada? Essa mina? Não é. Era a outra que tava machucada. Pode ficar... Ah, pelo menos estão as duas aqui, ok? Beleza? Derrubei essa minha aqui. Beleza. Tá, tava os três aqui. Tá, ok. Quem era que tava no gancho? Eu não lembro, velho. Eu não lembro quem que tava no gancho. Tá, eu posso derrubar essa Claudete ainda. Pera aí. Malquisada? Beleza. Ela deu o dead hard. Beleza. Essa mina... Ah, era ela que tava no gancho. Então a Nia não tava no gancho. Tá. A outra foi curada. Eu vou pegar essa Nia aqui, porque ela não vai ter como TDS, porque era a Claudete que tava no gancho. A gente vai enganchar ela. Eu acho que essa Nia não morre. Eu acho que ela é uma única que não morre. Ela não morre. Porém, a Claudete já morre. A Claudete já morre. Será que eles vão querer acabar essa aqui de cima? Deixa eu ver. Realmente tinha um cara aqui. Aqui, ela tá presa. Beleza. Vamos derrubar essa mina aqui. A outra tá aí sendo salva do gancho agora, porque deu pra ver o gancho mexendinho. Eu vou voltar. Eu fingi que eu vou pra cá. Vou dar um retizão aqui. Não. Elas foram talvez rir lá, Claudete. Ok. A Nia vai querer... Ah, ela tem BT. Pode crer. Ela tinha BT. Triste vida, velho. Não era pra Nia ter BT nunca. Tem o dead hard. Essa mina aqui já morre. Eu vou sair pegando ela o mais rápido que eu puder. Pega, pega, pega. Espero que não tenha ninguém aqui pra salvar ela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá bom. Tá suave. É isso. Vamos enganchar ela. Já morre. Beleza. O gerador tá chutado. Não tá chutado. Vamos estar gerando aqui o mais rápido possível. Aquele de cima. Pode ser que já esteja acabando também. Então a gente tem que correr aqui em cima. E aquele lá também. Opa. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? A mina tava no armário e ela caiu por causa do BT. Eu não sei porque ela tava em armário. Eu vou sair pegando ela. Se ela tiver DS, acabou a minha vida. Ela tem DS. Acabou a minha vida. A classe tá aqui, beleza? Calma, calma. Ainda não acabou a minha vida. Acabou um tico liro só. Não acabou tanto. É, acabou agora a minha vida pra sempre, velho. Mas calma. Ainda temos esperança. Calma aí, velho. Pera, a mina correu pra lá. Tá, tem uma mina aqui se rilando aqui. Ela conseguiu se curar triste. Não vou gastar o bagulho nela ainda. Tem duas machucadas e uma curada, tá? Eu posso vir nessa mina o mais rápido possível. Pra onde ela foi? Tá, ela correu pra cá. Beleza, aqui a gente consegue pegar ela tranquilo. Não vamos usar o corpo de Grace ainda. Tá tendo a diagem? Tem, beleza. Eu vou deixar ela aqui no chão. Acho que eu vou enganchar ela. Eu vou enganchar ela. Meu Deus do céu, velho. Que partida doida foi essa, mano? Você tá doido. Ok, ela já morre e abriu o portão. Ok, fugiu os dois, mano. Mas tá bom, tipo. A partida foi tensa, foi maneira. E deu pra usar perfeitamente a build. Mas como não é uma build que tenha muito gerador, tá ligado? Que não tenha perk nenhum de gerador. Que não tem como counterar. Calma, vamos ver se a gente consegue. Olha isso, mano. A gente vai muito longe. Você tá doido, velho. Mas tá bom. Matamos dois nessa partida impossível. Essa build aqui é muito difícil de conseguir matar os quatro, tá ligado? Porque ela tem que ser muito batatão. É muito complicado. Tem que usar alguma perk de gerador pra ela funcionar melhor, tá ligado? Depois eu posso fazer um videozinho. Usar alguma perk de gerador que possa counterar, tá ligado? Que aí pode ser que dê bom. Pra matar os quatro. A gente testa numa próxima, fechou, mano? Caramba, mas foi boa. A partida foi divertida de jogar e de ver. Essa aqui não foi chata, não, velho. E a outra me esperando. Ela faz eu atravessar o mapa aí atrás dela. Tá vendo por que eu não deixo ela fugir? Olha lá. Tá vendo por que eu não dou res pra ninguém? Porque os caras ficam no portalzinho esperando eu chegar. Meu Deus, que essa é uma lenda, mano. Mas então é isso. Meu Deus, a minha arma bugou. Tá invisível. Mas então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Foi bem legal a partidinha. Fugiu os dois, mas porém a gente fez 31 mil. Foi uma partida muito boa. A gente usou a build bem. Foi bem legal. E espero que vocês tenham gostado, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? E eu vejo você no próximo video. Um abraço. Se inscreve no canal. E aí Cause I'm feeling that I'm lost